Fala galera, boas-vindas a mais uma Gameplay Standard aqui, hoje a gente tá jogando o torneio da Deckmaster Games, né, a loja que apoia o nosso canal, lembrando que tem torneio standard toda semana às oito e meia, a gente tá jogando de Rakdos Sacrifice, né, como deu a perceber aqui, nosso oponente também tá de Rakdos, mas eles estão com a versão de Lurros, essa mão não tá muito boa, mas tem um capeta, velho, capeta é bem chave pra... pra rodar essa match, né Hum, vamos fazer isso aqui Já casta o Arts no turno 2 Ah, se ela faz Priest, o Butcher, tá Vou fazer um Arts no turno 2 Vou fazer um Arts no turno 2 Might try, então ok O que que eles tem no deck especial A gente já jogou com essa versão aqui no canal É a versão de Lurros, tem inclusive gameplay ainda Se vocês olharem aí a playlist gameplay standard, vai ter gameplay com esse deck de Lurros Vamos fazer o Bicicletinha agora, ou eu quero jogar ele com a... com a Fable no próximo turno Posso também fazer um Squad, né Vila de Rides Vila de Rides, no Butcher, vai matar o Arts, ok Ahn... Vamos dar o dano, velho Deixar resolver, porque aí eu vou puxar o outro Squad E próximo turno eu posso fazer Devil e Vila de Rides Hum, vai fazer um... ah tá, achei que é o Long Call Descartar uma Fable então Toma 3, paciência Tem 6 cards no Graze, então o Frosha já tá online, já Trocar, mano Trocar, procurar um aqui Antes do dano Bicicletinha online Achar um Claim aqui agora, né Pra resolver esse Corocha Me fez Crocha, tá É, eu preciso me forçar pra não achar o Claim, velho Então... Vamos... Vamos usar o Rides aqui, comprar duas cartas Porque eu também não quero descartar o Strider Acho que tá um 5-5 Nada de... Vamos lá Vamos fazer um Rides aqui, viu Quando a gente não tem nenhuma interação em instante Tipo... Preciso atacar, quebrar meu Double Block aqui Dipper Quartz, né Descarta o Bicicletinha, que eu quero só o Strider aqui Hum... Posso trocar só no Ertz, né Vamos lá 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 E aí... Pô, outro mano Fingeards, um 4-4 1, 2, 3 Tem que ser bicho o outro, 4 Botei aqui, se ele blocar eu vou sacrificar o carneiro Mato a Artisan, não blocou Deixa eu ativar aqui, puxar alguma parada escabrosa Tipo uma bicicletinha Uma face Deixa pra x igual a 1 Do Vessel Ah, um Call Massa hein Capetão 5-5, ok Cadê o Claim, velho? Ah, isso não é um Claim Vamos matar essa Priest aqui pelo menos Vamos Gator Bonus não Eu vou bater com essa O aqui Renko, Renko acho que é legal Troca aí Croxa ainda não tá online Mas dá pra fazer aqui Já puxar outra coisa e tal Puta Se fim de item online é difícil Se tiver outro Call na mão a gente tá suave Ah, tinha mano Fala sério Fala sério, meu Tô Tinha que ter pego o Claim mesmo Tinha que ter pego o Claim mesmo Tinha que ter pego o Claim Quero dizer jogado pro fundo Não pode achar o Claim Tinha que ter com essa Lovos, ok. Três na minha carinha, deixa eu ver ativar a Prist. Tá louco os nevenos. E aí, mano. Só que ficar low, o Lovos consegue atacar. Vou sacrificar o Rankle, velho. O Rankle não vai bater por cima disso aqui mesmo. Isso aqui eu consigo trocar também. De ser atacar com os dois. Hum, eu acho que estamos no sal, velho. Se eles conseguem fazer crocha, a gente vai a 4 e tem que chumpar aqui. Depende do que comprar também. Crocha. Bom, o ar de samplementos diminuiu. Ah, esse claim foi cruel, velho. Já era. Só ativar a Prist e a gente perdeu. Então vamos botar isso aqui, botar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui e GG. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos botar o metagame aqui do torneio. Ah, vamos jogar, depois a gente ora o metagame. Bom, na play agora é melhor. Ai. Vamos com essas mãos, né? Hum. Aqui não está aquele puro Nectar, né? Mas... A gente tem Prist, turn 2, tem um claimzinho. Oh, o Strider foi bom. Faz uma Prist aí. Matou a minha Prist. O que eles trouxeram do side, velho? 3 Art Desect, tem um Deadweight, tem Redcap Melee. Acho que é isso. Vamos fazer a Oa aqui que... Vamos roubar uma parada e sacrificar. Não sei se é melhor o Fiend, acho que não. Mesmo fazendo o Fiend e a Oa no turn seguinte, eu não posso... A Oa no turn seguinte, eu não posso ativar o Fiend pra nada com o bode. A Oa no turn seguinte. A Oa no turn seguinte. A Oa no turn seguinte. Enquanto isso, eles não estão progredindo o bode de forma alguma. Mas agora eu já tenho um claim com quatro mano pra ativar, ou seja, eu vou buscar tipo uma bicicletinha. Uma Prist também, sei lá. Pristzinha, tá. Butcher. Ok. Não posso dar um claim e atacar aqui mano. Fazer isso, eu mato os dois coelhos com uma caixa d'água só. Aí ou o E-Block troca ou tomo dano e aí eu sacrifico e mato. Deixa eu puxar uma Pristz aqui. Eu já tenho essa Ulustride aqui no jeito. Não, não tá no jeito na real. É mais interessante. Claim. Claim. De volta de Ulustride. . . O que é isso? Chamou a Lurros, tá. Vou tirar OK. Squad. Squad é legal. Puxo dois amiguinhos. Tem que chamar com a Lurros, aqui é triste já. Lurros, OK. Tchau Lurros. Assim que eu posso esperar né, eu chamo dois amiguinhos aqui, se eu comprar um claim eu prefiro fazer um claim na Lurros. Depois a gente tem nada pra devolver. Vou ver o que eu compro velho. Vou chamar dois parcinhos aqui. Village rights. Botei primeiro né. Ah, vou jogar ele depois com a Lurros, ah vai. Vou ativar aqui. Esse é o alvo né, sim. Interessante, bem interessante. Tenho cinco mana, posso fazer tanto o Devil quanto o Act. Vou fazer o Devil primeiro. Pra dar o ping aqui né. Matar a Lurros. Sacrificar aqui. Hahahaha. Hum. Nice. Não vou mudar nada não. Tão duas Pris, tinha uma bicicletinha, acho que dá pra ficar vendo. Já me ligaram ali. Vai pôr nice, turno um nice. Começar aqui na Crypta. Esse aqui é um Tecum Bondraw. Os gank eu já tenho três Lend. Priestzinho. Fazer a nossa né. Ai que saco mano. Ai que saco mano. Fazer a Judite. Agora. Clean. Hum, vai doer. Vai doer. Vai doer. Vai. Ué. Um ai. 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 Ah, lógico, eu vou ter que sacrificar uma, né? A gente vai chamar Lux? Nossa, eu já estou 9 de vida, que isso? Não, não, mas... Outro Kling não, mano. Brinca comigo, mano. A outra Kling não, mano. Brinca comigo, mano. Burro! Crocha ou Butcher? Crocha! Ah, vai perder! Ah, burros! Estourar aqui já. Fozir aqui já vai ter comida para o Crocha, né? E eu morro para o Aponais. Nossa! E aí, já era? É, já era, mano. Se tiver uma Land ali, faz Crocha, Aponais, já era. Qualquer bicho de uma mana, sacrifica os dois para pegar Aponais, já era. Skull. Prist. Hum... Já era. Já era. Ativa Prist que morri. Foi isso, galera. Perdemos a semi-mirror aí. Falei olhar o metagame do torneio. Então, temos oito jogadores hoje. São dois semi-flash, dois ractos, né? Que faz essa partida aí. Um mono-green, um mono-head, um temor-flash e um set-tempo. Então, essa é a galera que está jogando. Já, já, já a gente volta para a segunda rodada. Vamos lá, galera. Segunda rodada. A gente está contra o Palarete. É nosso amigo, colega de stream. Você pode encontrar ele em twitch.tv barra palo MTG. E ele está jogando de semi-flash. Hum... Essa mão meio que não faz nada, velho. Tipo, eu roubo o primeiro bicho ali. Deixa eu ver a decklist dele. Tem quatro Mística, quatro Lobo, três Brazen, quatro Brineborn, três Sailor, dois Octopus. Tem quatro Quenche, quatro Rewind de Counter, três Thergust. Ai, ai, ai. Vamos equipar, velho. A gente rouba o primeiro bicho ali e compra mais gás. Outro Clame, velho. É uma bicicletinha ai, meu. Eu quero Quentear. Quero jogar para cima do Quente. Tem Quente Gust. Eu só passo. Vamos só passar, mano. Fez nada, velho. Então, com certeza tem Counter, né, para ter equipado essa mão. Escorpião. Tá dando essa pauzinha esquisita ai. Deve ter um Octopus ai, ou um Brazen Bower. Deve ser Octopus, se fosse Brazen, já tinha ativado na outra. Tá, um Blindborn, ok. Falhou na Quarta Land. Comprar duas saquinhas. Quente, ok. Vou fazer um Squad. O poder de um... Achou a Land, mas não tem duas Reds para fazer nem a Mystica, nem o Lobo. Isso é bem bom para nós. Jogar a Land aqui antes. Ah, aqui eu vou só passar e puxar amiguinho, velho. Não vou arriscar jogar mágica e eu não faço amiguinho e tomo um Counter. Ah, Octopus, ok. Mais um alvo para o Kling. Passou. Vou chamar os amiguinho. Para a festa. Hum, Rainhole. Não dá o Kling. Rewind já, ok. Vamos atacar então, velho. Alright, isso aqui no Scorpion matou já. Nem precisa. Ah, o Super Squad achava vivoso demais. Tá. Contra Flash. Aqui ele vai ter no side o Uzi. Tem disputa, tem Great Shark, tem Ereijor e tem Gargarote. Acho que disputa não é. Talvez entre Gust e Uzi devem entrar. Talvez Ereijor e Gargarote devem entrar também. Vou botar os Grasp aqui. Vou botar o Heart Exec também. Acho que não precisa de Durece. Tirar o Rankle, que é a coisa mais cara. Tirar uma Judite também. Deixar a curva baixa. É isso aí. Só botar essas emoção mesmo. Bem pontual. No Draw. No Draw é mais difícil, né? Aqui a gente toma o Quent na Priest. Mas dá pra jogar, velho. Dá pra jogar. Vamos ligar. Perfeição pra nós. Evidência. Botou no topo. Ok. Vou fazer essa aqui, velho, antes. Acho que eu posso fazer Fim de Arte no turno 2, se assim desejar. Mas não vou fazer a Priest, né? Já chamo o Counter ali pro Capetinha depois. É Quent ou... Ou falou. Cut Out. Ok. Acho que então o que aconteceu é que ele não tinha Counter, né mano? Vou fazer o Bicicletinha aqui. Não tinha. Pó, pó, pó. Achei que ia no Laprist. Agora o Lobo já tá online. Para a nossa alegria. Vou segurar o Heart of the Exect aqui aberto. Posso fazer essa Priest aqui. Rewind, nossa. Pai amado. Vou atacar, velho. Mas se eu tomar a Friedrich, vou atacar não. Não tinha Lobo, tá? Não tinha Lobo, tá? Vamos pegar um mightimus. Parabéns. Estamos agora meio armadilhada. Tave sirvindo button. Esse squad entra e está bem dela. Rewind no Gutter, ok, ok Fazer um squad Nossa mano, fala sério meu irmão Fala sério mano Não, peraí, remover não filho Destruir você Vou atacar aqui O plano era dar o dano pra devolver a parada com a Epponize Agora acho que já era mano, a gente vai ter que chumpar com o devil Aí a gente não tem mais rainfall no deck pra remover isso aí, acho que já era Já era Bom, vamos lá, o play é mais de boa Aquele turno 3 ali, acho que eu tinha que ter feito o Gutter Bonds né Mas aquela mistica ali na coisa também fodeu A mistica no squad, se o squad entra a gente tá de volta no jogo Tá, tem Priest tem Clean Tamo na play, tem Arts Não tem uma bicicletinha, tem tudo Que papo Pode comprar lento Pode comprar lento só Vou comprar um squadzinho aqui no 3 Vai ser legal também, alguma coisa assim Se tiver uma land, a gente ta muito bem. Oh, land virada. Ah, veio. Ah, se veio. Pode ter aquele Sailor, né? Taca não, velho. Não vai fazer diferença. Fica suave aqui. Vão draw. Vamos fazer o bicicletinha, mano. Se ele der quente, eu estouro aqui. Vou bater antes, né? Com a WoW. Vamos fazer o bicicletinha. Ah, entrou. Aqui a gente pode atacar com a WoW. Esse é o que eu quero ativar. Fazer o Fiend, acho que não, velho. Esperar ter mesa, né? Fazer um bicho agora. Ok. Hum. Rewind, velho. Que palhaçada. Ah, essa Kaitha, mano. Vou fazer aqui. Com as duas manas eu já faço o Artson e seguro o Grasp. A outra vermelha que a gente queria pra fazer o outro Clan. Esse é o fim de se anular também. Paciência, mano. Entrou, ok. Vão passar, né? Não quero tomar uma... Uma Mística. Se tivesse Mística, eu teria usado também, né? Queria ser Lobo, velho. Resolve. Tchau, Lobo. Brawl. E aí, hein? Se eu sacrificar aqui é um, dois, três, quatro de dano, cinco. Não adianta. Ah... Não tenho carta pra fazer a Wall Strider. E aí, mano? Pode ter com os dois, né? Se fizer um Lobo eu ativo aqui. mato o Lobo e volto com a Wall Strider depois do combate. Ok. Toma quatro aí. Tá enchendo meu Grave. Nossa, Squad, mano. Vamos lá. O Strider. Um, dois, três, quatro. Passando o turno. Primeira coisa, fazer esse Squad aqui. Hum... Resolve. Mas aí, antes de ir pra próxima etapa. Vamos ativar aqui. Yes. Aí eu vou ativar de novo. Fazer isso aqui. Aí eu vou ativar aqui, antes do Block, né? Só que ficar os dois aqui. E com as duas manadas da Priest eu posso ativar de novo o Squad. na verdade. Olha só, Shark Typhoon. Ok. É só que ficar um chumpar o outro. Tanto faz, meu anjo. E como vai passar a etapa eu vou perder essa mana. Vou puxar o outro aqui. Eu ainda tenho um Rites aberto. Aí eu faço Judite na próxima e já era, mano. Valeu, galera! Então é isso. Flash eu acho o match tranquilo. Porque a gente tem play bem barata, né? Que entra antes dos counters, tipo a Priest. E aí o Flash não tem muito como lidar com a Priest. Aí vai embora, velho. É isso, galera. Já já estão de volta com o terceiro round. Round. Vamos lá, galera. Round 3. A gente tá contra o outro Simic Flash. Do Field, né? Então vamos lá. A gente começa... Eles perderam na rodada 2 pro Rakdos. Que a gente perdeu na rodada 1. Puta, tem a Priest e a gente começa, né? Mas esse aí... Não dá, velho. Dá bem melhor. Bem melhor. Nossa. Vamos lá. Começar aqui. Deixa eu misturar já. Então vamos ver aqui qual que é a lista. Que eles têm. 4 Lobo, 4 Mystica, 4 Brazen, 2 Uru, 2 Uzzi no main. 3 Denial, 2 Epiphany, 4 Opt, 3 Essence Scatter e 2 Disputa. Interessante. Uma lista bem diferente da anterior. Bem diferente. 2 Epiphany é spicy, velho. 26 lentes. Que é foda, né? Vamos fazer o ult de toda forma. Vamos fazer o ult de toda forma. Forçar um counter. Um bichinho de 1 aqui faz muita diferença também. Um squad de turno 1. Um squad de turno 1. Priest de turno 2. Já era, velho. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. de verdade mesmo, que no próximo turno a gente pode começar a chamar os SPA de ativar a Pristh vamos passar não vou atacar a Pristh ou a Pristh aqui, eu não sei o que... sei lá vamos atacar aqui vou atacar com o squad também não usa... não usa o piratinha... hum, deu um Pristh hum, não queria resolver acho que eu tomar uma denial aqui uma disputa sem scatter, tá vou passar agora já tem uma epifane online, né epifane aterrorizante uma montanha aqui pra ter duas vermilhas vou atacar... tenho dois squad no deck ainda certo quero fazer a O aqui aqui eu ainda seguro o Raids vou forçar pra gente agir, né o Wind, tá ai, o Wind é chato, velho nossa senhora vou tomar uma Pristh, vou tomar um Lobo agora também puta que pariu nossa, eu fui manobrado aqui e ai nossa isso ai foi um jantado, mano não 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 é, a perspectiva não tá muito boa não Tinha que ter feito ser outro Writes em resposta ao Trigger aqui. Nossa, mano, perfeição esses Draw, cara. Mano, eu vou tomar dois Brazen no final do turno, acabou, acabou, acabou. Faz dois Brazen, bate com tudo. Botar isso aqui, botar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui, super agro. Aqui tem no side, Gargarot, Casting Beast, Fera Apaixonada, mais Uzi, Brineborn. Assim, ele meio que já tá sideado, a versão mais lenta, né, tipo, tá usando a versão lenta no main e aí tem a opção de ficar mais rápido no side. A gente começa a ter Scorpion e a Aertson. Ficar... Posso fazer Priestroom 3 com a Aertson. Eu posso puxar Squad também, né? Eu posso puxar Squad. Eu posso puxar Squad. Eu posso puxar Squad. Deixa eu fazer para um, viu? Vou pegar um squad mais safo... no próximo turno eu posso puxar outro e puxar a Priest, não, não vai dar certo... Opt, certo... Não, eu posso puxar dois também, só bater... Por que eu vou bater com a Airds, não sei, jogar um Brine Bourne para blocar... Eu chamo outro squad, sacrifico no Raids e como o bicho... Vou fazer dois squad aqui... Se eu tapar agora, eu já vou chamar os squad para não tomar o Litter Gust... Vou ver com a minha mão... Hum... Tá, beleza... Tá ok... Puta, eu podia ter atacado com o squad também, né? Viajei, velho... Nossa, viajei forte... Mas agora eu tomo um Globo e choro, velho... Puta puxado é o Priest mesmo, mas eu tomava um Brazen na Priest... Rodava também... Nossa, o Rewind é muito osso... A parte do antes... Acho que eu nem estouro isso aqui por causa do Mayhem. Oh gente, Rosby Super Squad, dando a pavor, meu irmão. Nossa, tem uma epifane ali no jeito. Ouro. Ouro. Ok. Ok. Aqui eu vou dar um draw, tomar 5 na cabeça. Mostrider, legal. Gutter Bones, legal também. Flodando a mesa. Vai rolar um muro aqui? Não. Não está online ainda. Tomar 3. Tudo bem isso, tá bom? Estou batendo aqui em 9, velho. Ah, um gargarot. Vou dar um score aqui. Top deck perfeito, velho. Acho que eu quero botar isso aqui no draw, mano. Uma só? Acho que uma só. Pra pegar esses gargarotes aí e ouro, né? Mais uma coisa, pegar ouro e também pegar os gargarotes. Vamos lá. Tipo, a gente tem o Fiend, mano. Mas se o Fiend não resolve, a gente vai fazer o que com esses claims, saca? A gente nem tem tanto bicho claimável. Podia ter tirado esses claims também, na real. Aqui é o kill rights. Tem um bonus. Tem 2 passagem, tem 3 capeta. Opa. Não tem um bonus. Pântano. Gutterbone. Tô satisfeito com essa mão aqui do jeito que tá, viu? Vou fazer o bicicletinha, né? Forçar as coisas aqui. Anulei, anulou, beleza. Ele não tem plan de Svorker, né? Não sim. Vou atacar primeiro, velho. Acho que pode ter um counter aqui, então eu vou atacar, ele vai usar a mana pra pumpar e aí eu dou o Rasp. É 2 de dano a menos, mas é mais safo. Não tomou. Vou fazer o squad então, segurar essa remoção aí. Ok. Então ganhou umzinho de vida, a gente matou a Uzi. Se ele voltar aqui tipo de gargarote, o jogo acabou. Se tiver lobo, a gente vai fazer o Heart Desect. Se não tiver lobo, a gente chama outro amiguinho. Vou jogar essa land aqui antes de atacar, né? Posso comprar carta também. Eu acho que prefiro chamar o amiguinho aqui. Dano, dano, dano. Passou. Vou jogar o meu amigo. Vou jogar o meu amigo. Vou jogar o meu amigo. Vamos chamar os amiguinhos. Tem 6 mana ali, só que eu tava esperando pra jogar o lobo e ter um counter. 7 na face. GG, galera. Foi isso. Deu bom. O oponente veio devagar demais nessa última e prevalecemos. Então é isso. Whisper Squad fazendo miséria contra o flash mais uma vez. Daqui a pouco estamos de volta com o Round 4. Até já. Vamos lá, galera. Round 4. Estamos contra Monohead. Vamos lá. Valendo aí uns créditos. A gente começa, puta. Nossa, sem land é difícil, hein, velho. É muito arriscado. Se a gente não comprar land em turn 2, a gente até tem outra play. Mas tipo, e a mão tá barata. Tem altas coisas aqui. Mas, nossa, muito arriscado. Agora tá melhor. Priestzinha. Clean com Riots. Tá bem melhor. Deve dar. Devear. Devear. 20 lands. 3 cleave. 4 choque. 3 loots. Usou o King Rock também. 3 Torbran, 3 Renhock, passei, espetá-Judith no fundo, jogar essa land aqui e passar, Pristizinha, turno 2, tem choque, tem choque, vamos só passar, Stinkin, vamos estourar Stinkin aqui, Tentar comprar a land, bater 1, preciso de terreno, desenvolver meu jogo, ótimo, Anax, Vou jogar esse Devil aqui, tentar trocar com esse Anax, quando a gente vai queimar o Devil a gente tem Writes também, Essa montanha de Eldraine aqui, bonitinha hein, poderia só ficar agora pra deixar ele sem o Bonecrusher né, mas aí eu não tiro o choque na mão dele, então vamos tomar, Hum, e agora eu consigo fazer Prist e outro capeta, Stinkin ok, Bonecrusher ok, tomar uma porrada aqui, tomar porrada aqui, Fazer o River, fazer o Gatterbonus, sacrificar o Token e o Bônus, porque se eu não comprar nada eu posso pelo menos devolver o Gatterbonus e jogar de novo, Aqui a gente vai sacrificar os dois, deixa eu matar o Stinkin, Ele vai criar um Sátil e vai sacrificar o Sátil, Aqui eu tenho outro Ping da Passage né, mas não... Aqui eu tenho outro Ping da Passage né, mas não... Ai 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 ai... Scars Peter ok, Puto um Clane aqui pra dar no Anax ia ser a perfeição né, Ai ai ai... Scars Peter ok, Foda se eu trocar aqui eu não tenho os Ping mano, Só chumpar mesmo... Nossa mano, vou falar sério velho... Então eu tenho que começar com esse Writes aqui e ver se eu acho alguma coisa... Eu tenho que dar esse Ping na face pra poder já voltar o Gatterbonus velho... Caso eu não compre nada aqui... Compramo tá... Vou fazer outro Devil, já são dois Ping... Agora eu posso fazer esse Fing de Arts aqui... Ou eu devolvo Gatterbonus né, melhor... Devolvo Gatterbonus... Eu vou estourar aqui... Dar dois Anax... Matar o Anax primeiro... Pegar um Pântano... Fazer o Gatterbonus... Vamos sacrificar aqui... Gatterbonus e um Bicicletinho... Quatro Ping... Então eu quero que esse aqui resolva... Tipo antes dos outros né... Então vamos dar esse aqui... Eu quero dar... Esse aqui por último... Aí eu vou dar dois aqui... Um... Dois... Aí eu vou dar um aqui... Puta mas eu acho que eu errei nessa distribuição aqui dos Ping velho... Seria que ter dado no Torbran mesmo viu... Fuck... Então vamos... Tem um Ping só... Vamos dar aqui... Eu vou ter duas mana pra fazer o Fing... É... Se ele não comprar Cleave... A gente tá de boa... Se ele comprar Cleave... A gente não tá de boa... Ah... Não fala que tem Cleave velho... Double Block aqui... Tá... Gatterbonus... Wallstrider... Preciso ganhar alguma vida aqui né... Acho que eu vou fazer o... Escorpião aqui velho... Vou chamar o escorpião... Que eu preciso ganhar... Dois de vida... Eu vou ativar aqui... Só que ficar aqui... Vamos Cleave... Voltar o Gatterbonus... Jogar o Gatterbonus... Jogar essa lane de virada... Passar... Ah garoto... Encontra o Monohead... Volei... Dois mili... Um Act... Tirar um Rankle... Tirar os... Vixe... Putz que pena... Jogar... Pux... Putz que pena... Jogar... Jogar... Bom galera... O que aconteceu... Foi que... Nosso oponente... Falou que teve um problema... E concedeu... Então... É isso... Esse é o resultado do torneio... Achei uma pena... Nossa... Foi uma... Bela partida... Esse G1... Queria ver um G2 aí... Mas... É isso... Então... A gente se vê no próximo vídeo... Mais uma vez... Agradecer a Deckmaster Games aí... Pelo apoio... Lembrar... Quem quiser jogar um torneio standard... Tem todas as cestas... Às 8h30 da noite... Vocês podem ver aí... O metagame não tem nenhum... Sultai... Que joga aqui na loja... Então é bem mais tranquilo... Do que o... Do que o standard da ranqueada... Né... E também... Vocês precisam de cartinha... Cartinha de M21... Cartinha de Pauper... Cartinha de Commander... Tem um estoque bem bacana... Lá na loja... Não deixe conferir... E assim... Eu costumo pegar bastante coisa lá... Porque geralmente... Está entre os menor preços... Ali da liga... Então... Deckmaster Games... Com.br... Confiram lá o site... Se você quiser jogar o torneio... A inscrição está lá... E também tem o contato... Para você entrar no Whatsapp... Onde combina e tal... E é isso galera... Próxima semana... Tem mais standard... Por enquanto é isso... Vamos de volta para o draft... Valeu... Até mais... Tchau...